Espelhos, no geral, são portais, que estão absorvendo ali memórias, informações, energias, assim como os cristais. Então, tendem a ser portais. Dependendo do estímulo que aquele portal está recebendo ali, vai ter uma inclinação para o nível de energia dele. Porque portal é negativo ou positivo? Pode ser os dois, né? São só atalhos energéticos, né? Conectam uma realidade à outra. Eu, no geral, gosto de espelhos novos. Tenho pavor de pegar um espelho antigo que... Tataravô de sei lá quem, quer nem passar perto. Muita energia acumulada ali. E altos e baixos da vida, né? Qualquer pessoa passa por essas experiências e as experiências estão armazenando essas energias. Então, é complexo, sabe? Para você perceber isso, chega na frente dele e vê como você se sente em relação a isso. Começa a sentir, tipo... O que é que ele está transmitindo para você? Se você sente que está bem, beleza. Trabalhe a energia ali. Deixe o cristal perto. Algo que possa manter a energia sempre qualificada. Se você sentir que aquilo te incomoda, busca alguma forma de mudar o espelho. Troca, bota um novo. Sabe? Simples. Às vezes, uma coisa dessas que a gente muda, em casa e tudo mais... Ah, já... Às vezes muda as experiências que a gente está tendo na vida, sabe? Então, é algo que eu considero bastante também. Tudo está interconectado, né? Então, a gente tem que observar essas coisas e buscar diminuir as influências negativas e aumentar as influências que podem nos trazer energias qualificadas.